Biópsia de próstata. Como esse exame é realizado? Muitas vezes o homem está realizando o seu rastreamento, o seu check-up anual com o urologista e se depara com o PSA aumentado, ou eventualmente o exame de toque está alterado, ou mesmo a ressonância multiparamétrica de próstata, que é um exame de imagem não invasivo da próstata, pode demonstrar um nódulo, uma área suspeita na próstata. Eventualmente, esse paciente vai ter que fazer uma biópsia de próstata para avaliar se de fato há um câncer nessa próstata ou não. Porém, como a biópsia de próstata é realizada? Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes da gente dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria mais uma vez de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para estarem sempre recebendo as novidades do canal e se vocês acharem esse vídeo útil e produtivo, compartilhem com seus amigos. Bom, meus amigos, a biópsia de próstata é o exame confirmatório de que se o paciente está com câncer na próstata ou não. Diferente do PSA, do toque retal ou da ressonância que podem sugerir que há um câncer nessa próstata, a biópsia de próstata, a análise histológica, histopatológica dos fragmentos da próstata que podem confirmar o diagnóstico e dizer se de fato o paciente tem um câncer na próstata ou não. Porém, como a biópsia de próstata é realizada? O objetivo da biópsia de próstata é retirar alguns pedacinhos, alguns pequenos fragmentos da próstata, esses fragmentos serão processados e avaliados por um patologista que no microscópio, com a utilização de microscópio, irá dizer se esse paciente tem câncer ou não. E como esses fragmentos, como esses pedacinhos de próstata estão retirados? Existem atualmente duas formas de se realizar a biópsia de próstata. Uma dessas formas seria através do ânus, que seria a biópsia transretal de próstata. E uma outra forma, um pouco mais moderna, um pouco mais recente, seria a biópsia transperineal, isto é, através do períneo, que é aquela região de pele que fica entre o ânus e a bolsa testicular, entre o ânus e o saco, naquela região, nós realizamos a biópsia de próstata. Uma grande vantagem dessa abordagem transperineal, que seria através da pele, é que a agulha utilizada para realizar a biópsia, ela não tem contato com as fezes, não tem contato com a região anal, que é uma região suja, com muitas bactérias. A forma transperineal é feita através da pele e, dessa forma, o risco de infecções é menor. Mas, independente da forma que esse exame é realizado, seja de forma transretal ou transperineal, o objetivo é que, com uma agulha, sejam removidos vários pedacinhos da próstata, de forma que a gente tenha uma amostra, a gente saiba se nessa próstata existe o câncer ou não. Atualmente, nós utilizamos a ressonância de próstata para guiar onde devemos retirar esses fragmentos. Quando a ressonância mostra que, por exemplo, na base esquerda da próstata, há um nódulo, há uma região suspeita, é ali que nós devemos concentrar a retirada dos fragmentos. Porém, mesmo quando temos essa ressonância que irá guiar a retirada dos fragmentos, nós também devemos retirar alguns fragmentos aleatórios das outras regiões da próstata. É sempre importante que todos os locais da próstata, seja do lado direito ou do esquerdo, no ápice, na base, todas as regiões sejam amostradas, porque, eventualmente, mesmo nos exames de imagem, o câncer de próstata, eventualmente, pode não ser visto. Então, mesmo que a ressonância esteja aparentemente normal, quando fazemos uma biópsia de uma região aleatória da próstata, podemos nos surpreender e identificar um câncer. Bom, em relação à anestesia, geralmente, esse exame é feito com anestesia local, isto é, aplicamos a anestésia ao redor da próstata para bloqueá-la, e mais uma sedação. O paciente dorme, pois trata-se de um exame bastante desconfortável, e sendo sedado, o paciente dorme, fica bem mais tranquilo durante o exame, que é feito de forma muito mais confortável do que o paciente fizesse acordado, por exemplo. Então, após esse paciente ter sedado, no caso da biópsia transretal, um aparelho de ultrassom chamado probe é introduzido pelo ânus do paciente. Com esse ultrassom, nós conseguimos visualizar a próstata, os locais de interesse onde devemos biopsiar, e com uma agulha, diversos fragmentos vão sendo retirados desta próstata. É um exame rápido, demora em torno de 10 a 15 minutos para ser realizado, e o paciente vai embora para casa no mesmo dia, após ele ficar bem acordado da anestesia. Na abordagem transperineal, o mecanismo é bastante semelhante, mas em vez da agulha sendo introduzida por dentro do reto, ela é introduzida pela própria pele, e dessa forma, como eu disse anteriormente, o risco de infecção é menor, pois a agulha não entra em contato com as fezes do paciente. Após a retirada desses fragmentos de próstata, eles estão colocados em uma solução que contém formol, e após isso, são enviados ao patologista, que irá preparar, irá processar esses fragmentos, para então, usando um microscópio, avaliar se naquela região da próstata existe o câncer conólico. A biópsia tem, basicamente, duas complicações um pouco mais temidas. Uma delas seria o sangramento, e a pior delas seria a infecção. E por conta disso, várias medidas preventivas são realizadas durante a realização da biópsia. Como, por exemplo, a administração de antibióticos, o paciente sempre deve ter um exame de cultura de urina negativo para poder realizar a biópsia, e além disso, a abordagem transperimeal, quando possível, pois possui um risco menor de infecção. Concluída a biópsia, sabendo o diagnóstico desse paciente, se ele tem um câncer de próstata ou não, podemos seguir com um eventual tratamento, ou podemos tranquilizar o paciente que não há presença de câncer naquela próstata. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida sobre biópsia de próstata, sobre câncer de próstata, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço.